Atenção! Vai haver um novo álbum dos Households. Estes são eles. Estão a olhar para eles agora. Parece que estão a falar. Estão eles a discutir. Poesia? Política? Não. Eles estão a falar do seu novo álbum. Todas as coisas as escritadoras deixaram de assustar. Atenção! Eles estão a andar. Passeando à volta de um castelo antigo. Também há um gato no castelo. Olhem! Eles estão a subir as escadas. Por que é que os Households estão no castelo? Olhem! Eles agora estão assustados. Será um vulcão? Tá? E aí follow-seão! Música